Namastê, almas queridas. Gratidão incondicional pela existência. Esse vídeo, mais uma vez, pode mudar a sua vida para sempre, depois daquilo que eu vou passar para você. Sobre como se unir e ser um com a natureza, com o universo e com o Criador, que é o observador. Não é mais o Criador, porque o Criador somos nós. Então fique dentro para saber. Criador Então, eu vou... A partir desse vídeo, eu vou começar a fazer os vídeos mais curtos. Porque estou recebendo muito comentário, me querendo tirar o tempo dos vídeos. Você fala muito, você fala muito, você fala muito, eu sei que não posso escutar os outros. Mas, eu estou aqui para ser o equilíbrio. E quando começa a ser muita gente, eu tendo a equilibrar de novo a balança entre o que está mais no equilíbrio entre todo mundo. Então, eu vou reduzir ligeiramente o tempo dos vídeos e falar mais diretamente, para que todo mundo possa receber o conteúdo da mesma forma, equivalentes. Então, direto ao assunto, nada de brincadeira. Que é para reduzir essa parte aí, para ver se o pessoal gosta. Acho que o pessoal gosta mais sério, mais curto. Eu não posso brincar um pouquinho. Ou interagir com o assunto, porque parece que tenho que ir direto ao assunto e não posso explicar a história sobre o assunto. Tenho que ir direto logo. Então, não vou-me direto. Se ninguém entender, eu também não estou aqui para responder os comentários. Porque também já não tenho muito tempo para responder. Então, se é assim, eu vou direto. Se tiver dúvidas, então... Fica assim. É para ver se vocês gostam mais longo, em que eu explico mais. Ou eu falo mais curto, e se vocês tiverem dúvidas, é assim. Aí depois, se voltar a ter problemas e tal, aí eu volto a aumentar o tempo dos vídeos. Até encontrar o equilíbrio entre todo mundo. É assim. Então... Universo. Natureza. E... Deus. Eu recebo os flashes assim, como um flash, como um trovão, um relâmpago. E eu sei que isso vem à velocidade da luz. Então, é assim que a alma interage comigo. Eu já tinha deixado um vídeo para vocês verem. Sobre... A meditação da vida, que é a realidade espiritual. Mas agora, eu vou deixar bem claro e interagido, nem sei se existe essa palavra, com tudo o que eu sei neste momento. Porque sempre que a gente recebe um flash, nunca é uma cópia de alguma coisa. É sempre novo. É sempre a sua... O seu momento. Que é o presente momento de agora. Para ser um com a natureza, o universo e Deus, eu vou explicar como é que isto funciona. Nós somos feitos de energia. A alma é feita de energia. A mente é feita de energia. O corpo é feito de energia. A natureza é feita de energia. O universo é feito de energia. E Deus é energia. Agora... O corpo é uma energia física. A mente é uma energia espírita. É um espírito. E a alma é uma energia pura. A natureza é uma energia igual à nossa. A natureza tem física, tem espírita e tem energia pura. O universo também tem a parte física, a que nós podemos ver. Depois as partes espírita e a parte espiritual. Energia pura. E Deus é o tudo e o nada. Agora é assim. Para nós interagirmos com a natureza, o universo e Deus, são três, nós temos que saber interagir com o nosso corpo, mente e espírito. São três. Se você conectar o seu corpo, mente e espírita, como deve ser, vamos supor como é a palavra-chave, o código da relação entre os três, você vai conseguir automaticamente interagir com a natureza, o universo e Deus. Então, para você, por exemplo, manifestar coisas na sua vida, você precisa da interação com a natureza, o universo e Deus. Para você ser quem você é realmente, você precisa da interação com a natureza, o universo e Deus. Por isso que existe essa complexidade entre o nosso ser e o ser que está à nossa volta. Então, é o nosso ser interior e o nosso ser exterior. A natureza, o universo e Deus é o nosso ser interior e exterior ao mesmo tempo, por causa de Deus. Mas a natureza, ela interage connosco exteriormente e o universo também. Só que os componentes que são feitos da natureza existem dentro de nós. Então é interior e exterior ao mesmo tempo. Mas o equilíbrio está no corpo, mente e espírita. E eu vou explicar como, simplesmente. Meditação. Esse é o caminho que todo mundo está começando a pegar. Tem gente que já se iluminou. Tem gente que está despertando. Tem gente que ainda está descobrindo o que é. Tem gente que ainda está... Será que isso vale a pena ou não? E tem gente que ainda nem sabe o que é que isso é. Ou que já está vidas e vidas e vidas sem saber o que é que isso é. Já nem está muito longe. Mas, na verdade, todo mundo já sabe. Meditação é o acto mais puro que existe para equilibrar todas as energias entre corpo, mente e espírito. Corpo, mente e alma. Depois, natureza, universo e Deus. E nesses seis elementos, vamos dizer assim, de energia, vem a consciência. Porque nós somos a consciência. Então, na consciência, nós tanto escolhemos corpo, mente, alma, natureza, universo, Deus, consciência, só, ou tudo junto. Quando é tudo junto, nós somos Deus aqui iluminado. Então, o nosso sonho de todo mundo é sempre a mesma coisa. Nós viemos aqui para despertar o Deus que está dentro da gente. Que é a união de todos esses elementos. Agora, como chegar a esse ponto? Eu já expliquei em outro vídeo, que é, atenção, esse vídeo vai mudar a sua vida para sempre. Como despertar a Deus dentro de você em uma semana. Esse vídeo é o DMT. É tudo sobre o DMT. E continua na mesma coisa. Eu não mudei. É a caverna. Porquê? A caverna? Ah, eu vou já ligar os dois. Então, a meditação em si. O flash que eu recebi é... Eu já sei disso, só que o flash que veio é com uma mensagem superior àquilo que eu já sei. Porque é sempre assim. A gente está sempre a auto-atualizar. Então, quando você está meditando, qual é o poder maior na meditação? O poder maior na meditação, onde vai levar você à iluminação, é ficar sem a mente. Ficar sem a mente não é você eliminar a mente ou pôr de lado. Não. É você ficar sem pensamento. Porque a mente é energia de pensamentos. De pensamentos. Então, ela não tem nada mais. É uma construção de pensamentos na sua vida. E eles estão ali a circular você. Mas, para você receber a comunicação, a energia, se conectar, estabelecer conexão com a natureza, o universo e Deus, você não pode ter pensamentos na sua mente. Então, ela tem que estar vazia. Então, quando você está fazendo uma meditação focando em alguma coisa, você não está recebendo energia cósmica. Você está usando a sua energia. Quando você fica com a mente vazia, você está recebendo energia cósmica. E logo, esse acto em que você está recebendo energia cósmica, por causa de não ter pensamentos, obstruindo a conexão, porque nós recebemos a energia cósmica do universo de cima para baixo. Vamos supor que é para ficar mais simples para você. A gente recebe de todos os lados, mas... Imagine que está recebendo de cima para baixo. E os pensamentos estão aqui. A energia vem e bate nos pensamentos. Não deixa você... A energia cósmica é muito mais forte que os pensamentos. Mas os pensamentos obstruem a comunicação porque estão ocupando o canal da recepção. Então, você tem que estar com o canal de recepção livre para poder entrar a energia cósmica e curar toda, desintoxicar tudo. Preencher o seu corpo etérico, que é o seu corpo de energia, completo com a energia cósmica. Quando estiver tudo cheio, estabelecido 100%, porque você tem que pôr gasolina no seu carro para ele andar. Tem que pôr bateria no carro de bateria. Tem que encher a bateria no seu celular. Tem que ter a bateria do seu corpo. E a bateria do nosso corpo é a energia cósmica. Não é a comida, nem a bebida. É a energia cósmica. Então, essa energia cósmica tem que estar preenchida para a gente despertar a Kundalini, os sete chakras e despertar para a iluminação. Então, a nossa função aqui na vida é despertar o Deus que está dentro de nós, através da energia cósmica. Porque é essa a energia que nós somos feitos. É essa a energia que a alma é feita. É essa a energia que a mente se alimenta. E o nosso corpo também. Quando você se ilumina, você já não tem mais necessidades de comer, de beber, nem necessidades do mundo materialístico, porque você está observando a energia cósmica. A energia cósmica você não vê. É como um amor. Você não consegue ver. Você simplesmente experiencia. Então, a energia cósmica você vai experienciar quando você está com a mente vazia. E logo, o facto é que você, enquanto está com pensamentos, você não está recebendo a energia cósmica. Se você está sem pensamentos, você está recebendo a energia cósmica. E logo você começa a experienciar um outro estado de consciência durante a sua meditação. Agora, se você chegar a conseguir ficar a maior parte do dia sem pensamentos, até fazendo qualquer coisa, você consegue estar recebendo a energia cósmica. O mais, quanto mais você receber a energia cósmica, mais rápido, ou mais preenchido, mais completo, mais tudo, você chegará. Então, não é que nós temos alguma coisa para fazer nessa vida, mas ao mesmo tempo temos. Que é, temos que nos preencher com a energia cósmica. É essa que nos faz curar as doenças todas. É essa que nos faz ser seres ilimitados. É essa que nos faz chegar ao além. Como Cristo, como Buda e todos os outros. Agora eu vou explicar outra coisa. Vou fazer uma relação por causa do DMT. Por isso que dentro da caverna, você chega a esse estado muito mais rápido, porque você está na escuridão. Logo, a única coisa que vai ter para obstruir você é o ego. E o ego vai começar a invadir você, através de pensamentos e tudo, mas vai chegar uma hora que vai reduzir. E aí você vai ficar 24 horas. São 24 horas porque você vai cancelar o mundo exterior. Até a luz não vai... Até a luz é uma recepção de informação. Porque com a luz você consegue visualizar e captar informação. Aquilo é uma árvore. E não sei o quê. Então já está a trabalhar o seu pensamento. Já está a criar pensamento. Então se você desligar tudo, ficar nas escuras no tipo a caverna, a caverna não precisa ser mesmo a caverna. Pode ser um quarto fechado na sua casa. Se você conseguir, tiver silêncio, você consegue. Agora, na natureza vai ser muito mais rápido. Vai ser muito mais interagido. Então, a interação é mais forte. Então, dentro da caverna, você cancela o mundo exterior. Então não vai ter quase pensamento nenhum, a não ser o ego. E o ego vai ser automaticamente transcendido com o tempo que você está observando o mundo interior, em vez do mundo exterior. Logo, a energia cósmica, você vai absorver 24 horas sobre 24 horas. E vai se transformar no DMT da sua vida, que vai fazer você chegar à eliminação muito mais forte. Por isso que eu sei que é possível chegar em um mês, a despertar o Deus dentro da gente. Mesmo que você esteja poluído, cheio de drogas e tudo, como eu já fui, eu já sou, já fui assim. E eu estou direcionando todo o meu caminho para me entrar numa caverna, que vai ser em Guatemala. Eu estou à espera que seja em Guatemala, que é perto do México. Porque é o lugar mais próximo que eu já vi de chegar à minha eliminação. Não é, sim, tão caro. E a energia está boa. Já passou muita gente lá, que tem vídeos e tudo. Agora, os outros, não sei. Eu vou ter que investigar melhor, mas eu acho que vai ser lá. Já estou a sentir que vai ser lá. E a outra conexão que eu tenho que fazer com vocês é, olhem só, corpo, mente, alma, natureza, universo, Deus. Porque você vê como, por exemplo, o que é que você vê primeiro? Natureza. Ah, sou bom. Depois da natureza, você vê o universo. E depois do universo, o que é que é mais supremo? Deus. Agora, de você, o que é que você vê primeiro? O corpo. Depois, o que é que você vê? A mente. E depois, o que é que você vê em último? Mais coisa, supremo, alma. E nós somos a consciência, que é o centro. Olhem só. Corpo, mente, alma, natureza, universo, Deus. Então, o nosso corpo é a nossa natureza. A nossa mente é o nosso universo. A nossa alma é Deus. E nós somos a consciência. Quando a nossa consciência abrir a percepção para aceitar corpo, mente, alma, natureza, universo e Deus, em um só, fica a gratidão pela existência incondicional. Namastê. Meditação da vida. Supremo. Eu sou o Ivar Tur. Este é o ALTV. Nos somos todos juntos. Namastê. O Ivar Tur. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto